Providenciando muita munição O pistoleiro tá fiado, cês quer uma palinha A mança grátis pra vacilação É o meu dedo nesse clipe na sua telinha Vem cascabível se não vindo a te dar o destino Eu muito novo nessa pista, tô de descassez Nasço chorando e se preciso, hoje até mato o rino Tô desse mal pela raiz e sem segunda vez Cacifo hoje tá caro, isso que faz ela jogar bunda Top, manda eu golpico, é quem quer Rede o aroma da uso pra adorar Joga de graça pra uma louca, quem se paga difere quem é Hoje eu vou de forte, abraço na geral Pra quem nunca me deu manico, hoje quer ter moral Sinto ele formar, se é pau, vai pagar pau Quem gosta de moral é puto e cê sabe o final Cacifo hoje tá caro, isso que faz ela jogar bunda Top, manda eu golpico, é quem quer Rede o aroma da uso pra adorar Joga de graça pra uma louca, quem se paga difere quem é Hoje tá caro, isso que faz ela jogar bunda Top, manda eu golpico, é quem quer Rede o aroma da uso pra adorar Joga de graça pra uma louca, quem se paga difere quem é Providenciando muita munição O pistoleiro tá fiado, cês quer uma palinha A massa grátis pra vacilação É o meu dedo nesse clipe, na sua telinha Vem cascabível, se não vim, não te dá o destino Eu muito novo nessa pista, tô de descassez Nasço chorando e se preciso, hoje até mato o rino Tô decimal pela raiz e sem segunda vez Cacifo hoje tá caro, isso que faz ela jogar bunda Tu manda eu golpico, é quem quer Rente o aroma da uso pra adorar Joga de graça pra uma louca, quem se paga difere quem é Hoje eu vou de forte, abraço na geral Pra quem nunca me deu manico, hoje quer ter moral Sinto ele formar, se é pau, vai pagar pau Quem gosta de moral é puto e cê sabe o final Cacifo hoje tá caro, isso que faz ela jogar bunda Tu manda eu golpico, é quem quer Rente o aroma da uso pra adorar Joga de graça pra uma louca, quem se paga difere quem é Hoje tá caro, isso que faz ela jogar bunda Tu manda eu golpico, é quem quer Rente o aroma da uso pra adorar Joga de graça pra uma louca, quem se paga difere quem é Ah, 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 ah A risada é já estar aí Ah, ah, ah Ah, ah, ah